Ó, aqui na bateria é o Fê Lemos, galera! O incrível Fê Lemos pra vocês! E o Flávio Lemos! Quando ele tinha 16 anos, mais ou menos, ele fez essa música que a gente vai tocar pra vocês agora. Isso aqui se chama Fátima. Fátima. E vocês armam seus esquemas ilusórios, continuam se apreendendo que o mundo ninguém fez. Mas acontece que tudo tem começo, se tivesse um dia a cada eu tenho pena de vocês. Fátima. 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 Fátima.